Obrigado. A presidência no ser um paráfrafo, por meio do artigo 112 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa e requerimento de minha autoria, passa a presidência. Eu não sou da comissão. Passa-se a presidência do deputado Virgínio Guimarães para a leitura desse requerimento de minha autoria. Obrigado, deputado Jean. Os deputados passam de imediato a leitura do requerimento. O deputado que ele subscreve aqui a Vossa Excelência nos termos regimentais. em termos regimentais, realização de uma audiência pública para debater as políticas, as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescência sobre a ótica da assistência social. assino o requerimento o deputado do doutor Jean. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores deputados e deputadas, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado, nobre deputado, do doutor Jean. Indaga aos deputados se alguma matéria a ser apresentada é nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença. Senhor presidente. Pois não, deputado. Só para fazer um pequeno registro da questão do semiário, pode ser? Sim. Apenas para anunciar aqui de público que, em companhia aqui do doutor Jean, estamos preparando um projeto, provavelmente apresentaremos na semana que vem, por ocasião da realização de uma audiência pública especial sobre o semiárido, voltada para um novo cálculo, de critério de cálculo da repartição do ICMS no Estado. A intenção é que o esforço para a geração do VAF, valor adicionado fiscal, no município do semiárido é muito mais difícil. Então, para você ter um retorno no semiárido é extremamente mais dispendioso de recursos humanos, de insumos, de recursos naturais do que em regiões mais privilegiadas. E, assim, nós fortalecendo um pouco os municípios do semiárido em termos de arrecadação, nós iríamos estimular, inclusive, um esforço maior de desenvolvimento nessas cidades. É bom lembrar que não são todas as cidades ao fazer isso. Eu lembro, sobretudo, que Montes Claros não está no semiárido. Portanto, ao contar em dobro o valor adicionado fiscal ocorrido, esse adicional, nos municípios do semiárido, nós estamos, basicamente, fortalecendo pequenos municípios e fazendo uma redistribuição mais harmoniosa, mais irmã do ICMS do Estado. E, com isso, seguramente, o esforço, a contribuição do semiárido no futuro será muito maior para que o bolo cresça mais, que todo o bolo do ICMS cresça mais, sem dúvida, todos serão beneficiados com essa medida que estamos preparando junto com o doutor e deputado de Sedol, doutor Jair. Isso aí, deputado Vigili. Eu vos convido, a semana que vem, a estar no lançamento dessas duas frentes, em defesa da criança e do adolescente e em convivência com o semiárido, que será na terça-feira pela manhã. E é isso aí, deputado. Eu acho importante dar mais a quem tem menos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece para os parlamentares, convoco o membro para a próxima reunião ordinária da reunião da laboratura da ATA e encerro os trabalhos.